Estamos aqui com uma personagem muito importante. Quero mostrar pra vocês aqui, tal tia, tal sobrinha, sobrinha neta. Lara, fala alguma coisa de você pra esse povo que tá te vendo aí. Quantos anos você vive? Cinco. E vamos que vamos. Vai falando aí com o povo, que o povo quer saber de você. O que você faz, qual... O Deus morreu, mas ele ressuscitou. Eita, Glória! Vocês estão vendo? Ela tá falando aí da palavra. Hoje quem vai falar o maná diário é Lara. Lara, você conhece alguma historinha da Bíblia? Não. Nenhuma história da Bíblia? Não. Você não conhece a história daquele que entrou dentro do peixe, de Jonas? Não. E a Lara não conhece? A Lara não conhece que o grande peixe engoliu Jonas? Hein, Lara? Eu não sei. Então vai lá. Conta lá. Fala lá. Manda um recado pra sua avó lá, onde você mora. Vai lá. Fala com ela aí. Eu moro em uma casa, mas eu tô viajando aí. Eu tô... Pode falar aí pra mim? Uma pousada. É onde mesmo? Uma pousada. A Lara está numa pousada, entendeu? Você quer pousada? Coisa chique, meu bem. Você nem imagina. Ah, mas não pode sair do vídeo, não, meu bem. Olha só. A Lara, ela veio aqui, ela tá querendo levar todas as minhas tiarinhas. Só que... Olha só. Ela vai levar essa tiarinha pra ela. Não é, Lara? E a de florzinha e a de Natal. Então. A Lara é a coisa mais linda que aconteceu na vida da gente. É Lara e Davi. Chegou de surpresa na minha casa hoje. O Davi tem muita vergonha de gravar, tá? Vocês estão vendo que ela é espontânea? Quando crescer vai ser igual a tia. Vai ser uma youtuber. Não é mesmo, Lara? Então você fala pra galera assim. Gente, aí gente boa do canal. Fala aí. Oi, gente boa do canal. Estou aqui pra representar a minha tia. Fala aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha. Eu recebi uma visita surpresa de Lara, do Davi, da Daniele e do Fernando, que são os pais dela, né? Minha sobrinha. E chegaram de repente na minha casa. E olha só. Vê só. Tal tia, tal sobrinha. Aqui. Então, o like é nesse vídeo. Tá vendo? Lara tá pedindo o quê? Muito? A gente vai terminar, mas a Lara veio pra aqui porque ela veio de longe pra fazer um amei que em mim. Aguarde que no próximo vídeo a gente vai mandar um amei. Se inscreva no canal e compartilha, meu bem. Obrigado.